Para qualquer pessoa, inclusive no Brasil, que ele acusa de não ser democrático, de ter a narrativa dela de democracia. Certo? Não tem diferença nenhuma. Como é que ele abre espaço para isso? É muito lamentável. Como o Camarote falou mais cedo, corretamente, não há o menor problema no Brasil. O Brasil tem que ter relação com uma nação vizinha, como a Venezuela, tem que ter até comércio. O principal parceiro comercial do maior parte dos países do mundo é a China, que é uma ditadura. Principal parceiro comercial, inclusive dos Estados Unidos e do Brasil. Certo? Todos os países do mundo têm relação com a ditadura. Tem um país do mundo que não tem relação com a ditadura. O problema é o tom celebratório. Como se o Maduro fosse uma resistência democrática. Não é. Ele é um ditador. Não dá para entender por que celebra uma figura dessas. Uma figura repugnante que nem o Maduro. Não se celebra Maduro, não se celebra Ortega, não se celebra Bin Zayed, dos Emirados Árabes, nem Bin Salman, da Arábia Saudita. Ditadura é ditadura. Então, é muito lamentável a postura do presidente Lula. E olha, tem horas, lembra até o presidente Bolsonaro nisso, que era mais próximo de ditadores, que nem o Bin Zayed e o Bin Salman, do que o Macron. O presidente Lula chama atenção, que às vezes ele celebra mais uma figura que nem o Maduro, do que algumas lideranças... Aqui você vê o que eu venho explicando para vocês há algum tempo. A mídia é globalista, ela não é petista. Entenda isso. A mídia é globalista, ela não é petista. A mídia petista são os amigos do Lula que se dizem repórteres. Esses são comunistas. Ali o pessoalzinho que... Essa grande mídia, a Globo, principalmente as gigantes como a Globo, eles são globalistas. E aqui você vê nitidamente a raiva da Globo quando o Lula se aproxima ao comunismo. Ao comunista, no caso, do Maduro. Então você vê que aqui, esse cara que é um esquerdista de carteirinha, ele fala algo que nós precisamos debater. Uma coisa é você fazer negócios com a China. E eu falava para as pessoas hoje até de manhã, e repito isso várias vezes, que é uma hipocrisia do mundo em fazer, por exemplo, negociação com a China. A China é um dos países mais autoritários, sanguinários que existem no mundo. Existem hoje escravos na China. Existem os yugars que fazem trabalho escravos, campos de concentração existem na China. Todo mundo sabe. Mas os globalistas, por exemplo, Nike, toda essa galera, bota trabalho escravo para fazer seus sapatinhos lá na Ásia, em países de um trabalho escravo. Isso sempre existiu. Então sempre vai existir a hipocrisia. E você tem que ter a capacidade de entender que o mundo é hipócrita, que a política é suja, a política é hipócrita. Você tem que entender isso. Agora, existe uma diferença em vender sapatos para a China, ou, sei lá, porco para a China, galinha para a China, comprar sapato da China, comprar camisa da China, e dizer, trazer o Maduro para próximo a si, e dizer que Maduro é uma democracia. E que tudo que falam da Venezuela não passa de uma narrativa mentirosa dos nossos adversários. Aí que está a diferença. Lula fazer comércio com a Venezuela não tem nada errado pelo mundo que vivemos hoje. deveria ser eticamente, moralmente, errado, completamente errado. Mas não é. O mundo é hipócrita. Então todo mundo faz. Não adianta o Brasil não fazer quando todo mundo faz. Entendo? Mas trazer o ditador, trazer o genocida, trazer o sanguinário, e dizer que tudo que falam mal dele é uma narrativa dos adversários, aí está o problema. exaltar o criminoso, exaltar o genocida, e, no outro lado, dizer que Brasil não é uma democracia. O mesmo Lula que diz que no dia 8 o Brasil sofreu uma tentativa de golpe, é o Lula que diz que a Dilma foi golpe, e que Maduro é uma democracia. Então, são esses pontos que o globalista têm que criticar o Lula e estão criticando. Agora, é aquela coisa que eu vi me perguntando aqui desde cedo. Acordaram? Os globalistas estavam em coma? Os globalistas são tão burros para não perceber que Lula não mudou? Isso é Lula. Sempre foi e sempre será. Ah, mas nós havíamos sido proibidos de dizer que Lula era amigo de Maduro. Proibidos? Ué, peraí. Agora pode? Agora pode. Porque agora já conseguiram tirar o Bolsonaro e agora o Lula está no poder. Então, agora que já conseguiram tirar o Bolsonaro, os globalistas permitem que cada um de nós diga que Lula é um amigo do Maduro, amigo do Ortega, amigo de todo esse lixo que existe no mundo. E como eu digo, não é uma questão comercial. É uma questão de amor patônico. É uma questão de amor. É uma questão de exaltar um genocida, acusando o Bolsonaro de ser no genocida. É esse que é o absurdo. Então, o mundo começa a ver. As pessoas que não votaram porque foram os otários que acreditaram no Lula e Bolsonaro é a mesma coisa, começam a despertar. Já os petistas, eu tenho o meu problema. Eu não sei se o petista consegue despertar desse coma. Porque eles são como zumbis que andam. É uma lavagem cerebral. Então, nós temos o petista que sofreu de uma lavagem cerebral. Esse não tem volta. E nós temos as pessoas que simplesmente foram enganadas pelos próprios globalistas. Eles dão ouvido aos globalistas. E agora o globalista, quando mostra que Lula realmente é um ditador, os globalistas começam a acreditar nisso. Então, você tem que entender. O Brasil se divide em três. Os conservadores, nós sabemos quem Lula é. Surpresa para ninguém que Lula e Maduro estão comendo juntos. Todos nós já sabíamos. Você tem os globalistas que são as pessoas que um dia votam para um lado, um dia votam para o outro. São aquelas Marias, vai com as outras, seguindo novela e a grande mídia. E nós temos os comunistas, esses que não mudam. Lavagem cerebral aguda. E como eu vi uma pessoa falando hoje, para que um petista mude, é necessário que Lula peça para ele mudar. Entendeu? É necessário que Lula peça para ele não votar no Lula, porque senão ele não vota. Porque o petista não muda. O Lula pode fazer a atrocidade maior do mundo, como essa, e o petista vai dizer que alguma coisa está certo. O Lula está certo. Ele não tem como responder, mas vai dizer que o Lula está certo. Mas a gente não precisa dos comunistas. A gente não precisa dos comunistas. Nós precisamos desse momento para que os globalistas vejam quem é o Lula de verdade. E isso está fazendo. E eu vou mostrar para você a estratégia que a gente pode usar para melhorar ainda mais essas coisas. Vamos lá. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias, às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. Obrigado. Tchau.